Olá pessoal, eu sou o KVBR Games, eu sou o KVBR Games, hoje eu estou aqui no... Stick Me... K3, estou brincando! Hoje eu estou aqui no Stick Me Arua Rioris, ou como seja, dois jogadores... Arua Rioris? Estou com o Daniel... Vocês já ouviram minha voz? Vamos aqui... Nesse nível que nós não passamos... No outro vídeo... Tem que matar 10, hein? Facilinho... Toma... Hoje eu estou brabo, filho... Hoje eu estou guiado, filho... Olha a boca, a pesagem... Mais de manhã eu sentava a viagem... Tava ruim, Zão! Ai! Seu game... Pega essa espada, cai que eu te defendo... Deixa eu deixar daqui, você viaja... Toma... Toma... Pega aí, mano... Ai, ele virou você... Olha... Isso... Ninja Ghost... Eu vou te pegar... Eu vou te pegar... Eu vou te pegar... Eu vou te pegar... Te pegar... Pega aí... Pega aí... Pega aí... Eu buguei... Que merda, velho... Tô defendendo sua cabeça e você defendendo a minha... E eu tô com uma faca atravessando sua cabeça... Pega aí... Pega a sua espada aí... Toninho, oh! Energia! Eu perdi que eu tô me... em pessoal! Minha mulher estando me... Tá prendendo seu pescoço! Ah! Pega aí... eu ponho... Eu parci tava lá... Tá milho... Meu primo ali... Ah... Como eu morri eu nem tinha tomado dano direito... É pra passar hoje, hein? Nós tem que passar. Nós ia passar de primeira. Tem. Nossa. Esse sim foi o meu. O que você fez? Hein? Para de fugir, sua viagem. Ai, pé. Por que eu não gostei meu pé? Ai! Me dá minha espada. Cai na minha mão. Nossa, eu buguei pra caramba. Pega minha espada. Eu buguei pra caramba, Lê. Aí, buguei. Nossa, eu falei aí, buguei. Você comemorou bugando. É. Tá bugando. Nossa, o meu braço. Braço. O que foi isso? Esse cara aqui que não levou nenhum dano até agora. Pega minha espada. Lê-lis. Vem aqui, sua filha da filha. Pega? Toma. Toma, não cheguei nenhum. Ele não morreu. Que mentira. Você morreu. Vai atacar quanto? Dez. Se eu cheguei nenhum dano até agora. Eu não cheguei nenhum dano até agora. Chiu. Chiu, meu. Chiu, meu. Chiu, meu. Tá bugue? Não certo. Você caiu. Não certo. Não é, meu amigo. E ele não tinha me botar. Não, não é, meu amigo. Tô falando, mano. Que? Que merda. Eu matei o cara e morri. E faltou esses dois ainda pra... Pô, eu tava tão bom. Vamos ficar bons, homens. Tôzão. Pera aí, mano. Pera aí. Bless e drab. Bless e drab. O que eu tô falando? Eu tô sendo louco. Ai! Como... Como se eu nunca fosse hoje. Ai, preciso de ajuda. Preciso de espada. Preciso de espada. Preciso de espada. Pô, valeu, hein? Ai, pega! Pega! Pegou. E bugou. Deixa eu pegar minha espada. Pegou. Eu tô te protegendo aqui, Deus. Eu vi. Que merda! Não aguento pra você, você quer. Olha! Olha! Moço! Super golpe foi esse. Super golpe duplo. Super golpe mata duplo. Não, não é cabeça não. Não é cabeça não. Isso, não é mesmo. Não é cabeça não, não é cabeça não. Eu vi ele buvando na minha mente. Pule! Até agora eu não me engano sequer na cabeça. Adaniel. Você ficou comprado, Adaniel. Eu não buguei ele. Mata ele aí pra mim. Ai! Ele tá bugando. Ai! Desbugou. Me ajuda, senhor! Ai! Sim. Caraca, que merda. Ele deu um super golpe. Cuidado, ele pegou a minha espada. Se ele pegar os dois, eu tô com o jeito. Falta só... Três. Ele e os outros... É ele e os outros dois que vão aparecer. Então... Desce um pouquinho. Não precisa. Não, não, não. Mais uma. Meu amigo! Sobe! Você viu a espada atravessou o chão ali? E aí, ao invés de, tipo, você pegar, ela vai pro chão. Mas não, ela atravessou o chão ali. Eu tô com dois nudos aqui em mim, você. Deu uma na cabeça? Não, não. Se você ir na cabeça, você morre? Não, é porque... Ele vai perder a espada. Ah, tá. Mas também, se você ir na cabeça, você ir na cabeça. A perna do dever tá mais aberta? Ah, mano, pausa isso! Pra quê? Pra não espaçar. Pronto. Ai, foi difícil, hein? Foi. O Daniel bugou. O cara... Todo mundo bugou. É, aí o cara ficou rodando que nem doido. Aí, ninja! Eu sou o preto, hein? Ai, tá. Toma. Sem nada, tá bom. Claro, né? Primeiro, ninja. Caraca, eu dei muito golpe de ninja. Mas é ninja. Por isso. Que eu falei isso. Ih, ah! Ah, é você. O quê? Porque eu encostei no corpo, na coluna. Ele não... Ele deu vida, mas era você. Eu tô doida, né? Eu tô morrendo, viu? Por isso. Só eles? Dois? Um. Bota um pouquinho pra mim Matei Pra cima, moleque Toma Qual mais um deles? Imagina um super gigante Você morreu? É só eles? Tá bom Já tá difícil Já tá difícil Ah, mas são os normais Só acerta na cabeça Aí Pega a espada Faca Mataram na mão mesmo Não, vou pegar a espada Faca Ah Nem precisava Pule Aita Merda Os caras Os caras acham que não é minha mesmo É O jogo é difícil pra jogar Ajuda aí Me deram super golpe na cabeça Ai 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 Nossa Cara, tu é branco e eu tô confundido Não Não Só que agora nem precisa esquentar Eu morri É naquele Que eu era preto Ah Ele deu um super golpe pro moço Já errou um monte na cabeça Já errou um monte na cabeça Mas isso é um soube de espada Já foi duas O chico já foi duas Sai daí Caraca Isso meninos Pior que a gente vai até jogar todos os daqui Ai maneiro Ai maneiro Ah tá Pô, pelo menos só são duas Ai 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 que merda Que merda Eu tenho que jogar nois que era que eu tô com esse É Ai, ah, Lothar Eu ia ouvir Low Z Polícia, velho Mas eu quase morri já Ei Pega espada, pega espada, pega espada, pega espada, pega, cai, pega, cai, isso menino Hum Pega 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 Nosso Deus Ele defende Por que você não consegue matar duas pessoas? Porque ele tem espada e nós não Mãe Pega uma Pega uma Pega uma Pega uma Pega uma Nossa, mas se eu pegar as duas eu vou ficar muito feliz, né? Ih, na cabeça, mano. Ai! Isso, fota aí. Isso, moleque, moleque, leleque. Ai, caraca. Nós temos alguma coisa? Pelo menos isso. Afinal, temos nídias. Como assim, velho? Olha lá, de novo. Peguei uma saca. Peguei? Ai, que morreu. Ai! Tá tudo muito preto aqui? É, eu tô mesmo. Parece que eu achei que ficava mesmo. Ai, tem muito. Caraca, moleque. Eu tô com medo de espada. Fala. 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 Eu não gostei, ele morreu, mas eu deixei para você. Fala. Foi sem querer, ué. Dei um dano nele e ele bugou. Ah. Matar ele. Ixi. Fala. Fala. tem que matar 9 agora que eu já aceito o apelo nossa, já comecei com o cara no meu braço que? eu morri de novo do nada veio uma vida do nada, eu morri e essa mão aqui você manda aqui esse dei O cara tá vendo Jovem Titãs Aí vai no meu ouvido e fala Race Day Isso me lembra das três partes Do Race Day que eu revi Que? Até Daniel já viu Eu reagindo aos meus negócios Nossa, falta cinco ainda Faltam quatro Mano, mas... Falta um pra ele morrer, ele não morre Faltam três Faltam esses três Só matar eles e nós não, meu parceiro Aí eu vou ter que morrer Eu tenho certeza que vai aparecer Ai, cuidado a cabeça Mano, não dava pra fugir dali Que isso, mano Tchau, tchau Tchau Pronto. Isso. Isso. O Daniel conseguiu matar as pessoas. Isso. A gente nunca... Isso. A gente nunca vai querer jogar de novo pra matar duas pessoas. Nunca. Ai, eu tô muito feliz. Doze. Agora é doze. É o quê? Nossa! É um negócio que mata rapidinho. Isso aí? Isso aí é fortinho. Vamos isso, né? Vou matar dois. Vou ficar sendo fortes. Eu morri! Que merda, meu Deus. Eu odeio isso. Aconteceu tipo, você morreu, aí o cara voou na minha dimensão e eu matei ele na hora. Você vai morrer. Eu não quero nem ser. Não quero ser. Mano, eu tô muito feliz. na faceta que ela fica... Eu só sei que o outro negócio aqui não tá aqui mais. Perdemos? Aham. Óbvio. Eu vou ficar no cantinho do cantinho do cantinho do cantinho. Olha o cara, já tá morrendo. Vai no canto, cara. Não, já mata o cara aqui. Lá em cima, lá em cima. Já mata o cara aqui. Tá, mas tem que ir no canto. Mata o cara com um dano, galera. Uhum. Um dano. Uhum. Eu bati nele uma vez e ele morreu. Uhum. Com a perna. Dois. Negócio é grandão, fio. Se aqui tivesse boxe, ia ser mal... Toma. Você viu o super golpe que eu dei nele? Aqui o super golpe foi só dois golpes. Não, é que eu sentei nele de um jeito muito escarão. Não, não, não. Não, não. Ah, cara. Parece que ele tá mais grande, né? Não, não. Não, não. Toma. Eu falo aí. Aí, peguei o negocinho em cima. Pega meu, meu, meu. Né, né? Né, não. Já fomos pra metade. Você morreu? Não. Mano, quantas vezes que eu tenho foco não sobra? Calma. Eu tô te confundindo lá pra isso. Ai. Ai, eu tô morto já. Já morri, já morri. Não morri, não morri. Não morri, não morri, não morri, não morri, não morri, não morri. Eu não sei a sorte que eu tive de não levar nenhum bem na minha cabeça até agora. Mas eu levou mais o que tá. Sei lá, amanhã. Hum, será que nós vamos passar esse negócio de segunda? Falta só esses três. Esse negócio de quê? De segunda. Como assim de segunda? Ah, de segunda. De segunda foi. Que olho, mano. Hoje é que dia eu vou seguir. Será? Eu já tinha feito. Nossa, você vai estar seguindo? Ai. Agora eu sei. Então eu vou só seguir. Daniel, falta um. Daniel! Oh, calma. Falta um, vamos passar de segundo aí. Ih, ele tá com palito que tá grudado com outro palito. Menino. Isso se chama nunchuck. Chuck? Nunchuck. Eita, caraca. Eita, mano. Eu tô muito feio. Não, eu tô muito feio. Não, eu tô muito feio. Não mesmo. Só matar eles já é 15, não é? É. Então eu vou tentar. Cara, só falta um pra você morrer, você não vai precisar. Vai, pega outro negócio. Eu falei? É nove, é o penúltimo. É nove, é o penúltimo. Então, é claro que são bons. Ficar aqui no cantinho. Melhor ser eu não consigo também. Ah não, como eu peguei anão? Já tem palito no português. Me dá. Eu quero minha arma de volta. Aí, peguei um. Matar ele. Matar ele. Matar ele. Matar ele. Tem que matar aqui. Eu acho que eu não vou dar pra matar a questão. Toma. Agora nós temos 90% de chance de ganhar. Se você não morrer. Eu já não morreu. Pega esse palito. Tchau, 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 tchau.